Rádio Revolução no Carnaval 2022, em parceria com a Rádio Cultura de Castelo e Espírito Santo. Estamos aqui na concentração do Império Serrano, a última escola para encerrar os desfiles da Céreira, nesse carnaval diferenciado, o carnaval de abril, mas, graças a Deus, temos o Norte Filho de volta. Vou conversar com o primeiro mestre de sala do Império Serrano, Matheus, e queria que você falasse, primeiro, desse sentimento do retorno aos desfiles, e também desse resgate do Império Serrano que estamos vendo aqui, é o Império Serrano completamente diferente do último carnaval. É verdade, é gratificante estar de volta no nosso maior palco, que é a Sapucaí, ver todo esse povo lindo aí na Sapucaí também, se divertindo, vendo suas escolas. O Império Serrano está vindo aí para mostrar um grande carnaval muito diferente de 2020, o Império Serrano está vindo para brigar pelo campeonato, e é muito gratificante realmente estar aqui, porque ficamos dois anos sem carnaval, sem ter os desfiles das escolas de samba, e o desfile das escolas de samba é muito importante, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil também, entendeu? E eu estou feliz demais, estou muito feliz. Eu queria falar de a gente poder ver o Império Serrano, uma escola tradicionalista do Carnaval Carioca, super campeã, a gente podendo ver aqui que é uma escola realmente, normalmente competitiva. O presidente Sandro Avelar, quando assumiu a direção de Carnaval do Império, quando ele entrou como presidente, ele já botou isso na cabeça dele, até porque a família dele é toda imperiana, o pai, o avô dele, e ele agora, terceira geração da família dele, imperiana, ele botou isso na cabeça porque o Império, ele briga por título sempre. O Império não é uma escola, não desmerecendo o grupo de acesso, mas o Império é uma escola do especial, é uma escola nove vezes campeã do Carnaval. E o Império merece voltar ao especial, não só pelo nome que é o Império Serrano, pela grandeza, é uma escola nove vezes campeã do Carnaval Carioca, mas pelo que a gente está vendo hoje aqui na Avenida, que o trabalho que o Leandro Vieira, junto com o Sandro Avelar e sua diretoria, está entregando. Bom, Matheus, Rádio Evolução, agradeço a sua participação dos microfones, dizendo que assim, com o seu pai, que é a nossa querida Verônica, e que vocês sejam abençoados com uma chuva de dez, e que finalmente o Império Serrano retorne para o grupo especial, mas pode ficar de vez, não ficar nessa história de ir e voltar assim, pode ficar como moradia permanente do grupo especial. Forte abraço. Valeu, obrigado. Forte abraço para vocês também. Obrigado.